Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos de volta à Heart of Iron 4 aqui no canal do Wacky. Eu também espero ter vocês comigo. No último episódio aconteceu o inesperado, né? A Itália resolveu dar uma de loucona e declarou guerra na gente. Então, vamos dar um jeito, galera. Olha só. Antes de mais nada, eu vou pedir pra você aquele like, aquele comentário aí embaixo, pedindo por mais episódios. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho pra poder de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês, tá bom? Galera, é o seguinte... É o seguinte... A Itália declarou guerra na gente, tá? Então, esse cara aqui declarou guerra na gente. Complicado? É complicado. Mas eu já estou mobilizando um exército aqui, ó. Pra tentar lidar com isso. E talvez... Deixa eu até evoluir esse cara. O que ele tem aqui? Coloca Organization Force em Resulta, ótimo. E você tem o Inter Expert. Mas eu quero escavanger um pouquinho melhor, tá? Legal. Ah, talvez eu até devesse... Deixa eu até fazer isso aqui. Remove tudo desse cara aqui. Esse cara eu gostaria que... Deixa eu pensar, galera. A Itália vai avançar bem ali. Eu quero, na real, vocês iam pra cá e a outra metade venha pra cá, tá bom? E essa outra metade venha pra cá. Você vai atacar nessa direção. E aquele cara ali, ele vai atacar mais ou menos nessa direção aqui. Tá ótimo. Ah, deixa eu ver se eu não faço isso. Ah, what the hell? Ah, eu já sei o que é. Pronto. Agora vai. Pronto. Agora sim. Legal. Vamos ativar esses negócios aqui. Deixa essa galera aqui, pelo menos, chegar nos pontos aqui pra defender. Complicado, tá? Esse exército aqui é um exército... Uh, meu Manpower. Uh, 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 uh. Eu consigo subir meu Conscription. Eu consigo. Coloca Service by Require até aí. Ser Manpower é complicada a vida. Ser Manpower a coisa fica complicada, né? Deixa a galera aí se posicionar. Ele se posicionando, já dá uma segurada, né? Então, trazer isso aqui pra cá. Pra cá também. Beleza. Faz isso, por favor. Deixa eu te ativar mais alguém ali. Terminou. Nem me lembro quem era. Quem era? Cara, deixa eu diminuir isso aqui que eu omentei por algum motivo. Na real. Pera aí. Beleza, galera. Let's go, tá? Let's go. Quem mandou, né? A Itália, né? Cheia de gracinha, papapá, não sei o que. Vamos invadir. Beleza. Tá? Tranquilo. Invasão, né? Legal. Eu poderia dar uma pausinha nesses caras, talvez? Por causa do Manpower? Manpower, baby. Na real, eu preciso realmente pegar Manpower de alguém aqui. Deixa eu ver se alguém quer me dar Manpower aqui, galera. Você, você, não. Você também não, velho. Se você não quer me dar Manpower aqui, quem vai querer? Alguém, não, não. Você me daria. Ok. Me dar Manpower. Thank you. 140K, já alguma coisa. Você também não quer dar. Ok. Ah, México, talvez. México. Ok. Me daria. 208K. Pronto. Isso aí já dá aquele apoio, né? Já dá aquele apoio. Legal. Let's go, guys. Let's go. Estão posicionando todo mundo aqui. Já vamos começar a invadir e a passar o carro também, né? Os caras estão subindo ali e tal. Eventualmente vai chegar exército. O seu militar já veio. Vamos com isso aqui, a frente do tempo. Vou se eu não quero. Legal. Eu tenho guerra com quem? Butan e Sian. Ah, eu esqueci de declarar? Tá bom. A gente vai declarar. Declara aí, Kao Lais. E Sian também declara aí, Kao Lais. Ok. Vou aprender um pouco do lado que eles vão entrar. Se vai ser do lado de um ouro. Caetano, que não é zoeira. Quem caiu? Sian King caiu. A galera tá indo, né? Só vai. O famoso só vai. Só vamos, só tamo indo, né? Ali já tá indo. Legal. Quem que eu posso descer? Rússia. Não, Rússia eu não quero integrar ainda, não. Tá bom? Legal. Então, aqui, os italianos já não estão... Inclusive, tem italiano de bicicleta aqui, velho. Véi do céu. Sério? Sério que você mandou uma dessa pra senhor de mim, Itália? Não, velho. Não, velho. Não, velho. Não. Que porra é essa? Vamos, vamos na música. Vamos na música. Vamos na música. No ritmo da música, empurrando os bicicleteiros. É isso. Só vai. Inclusive, eu até esqueci de sentar você como agressivo. Leve, só vai. Muito agressivo aqui. Só vai. Os caras ali, aparentemente, não vão conseguir invadir ali, mas tá beleza. Porque nós estamos invadindo de todo o restante, né? Todo o restante, nós estamos entrando. Olha só. Olha só a coisa mais maravilhinda. Inclusive, a Albânia tá do lado dos caras, velho. Os caras vieram mexer comigo uma hora dessa, velho. Tá zoando. Eu aqui, numa boa. Tranquilão, você entendeu? Só preparando o meu ataque. Atacando outros caras. Não tinha nada a ver com ele. É uma hora de fazer os caras apagar, né? Ah, tô cheio de gracinha. Suam os italianos. Beleza. Então segura agora. Agora segura. A retomada. A retomada. Alemanha aqui. Tá. Ah. Deixa eu clicar aqui, rapaz. Ah, eles estão tomando minhas fábricas, né? Onde? Onde? Onde eu pudei um monte de fábrica. Não sei exatamente por aqui, talvez. Sei lá. Aqui? Alguém mais já foi. Não é que não. Aqui é México. Sei lá. Estão tomando em algum lugar aí que não deveriam. Mas ok. Estão invadindo aqui. Eu acho que a gente vai fechar alguns... Alguns blocos ali interessantes, né? E galera, eu não mexi no Witch hora nenhuma, hein? Poderia ter feito umas divisões aí muito mais parruda. Muito mais bugada. Ah, esqueci de justificar, né, galera? Pera aí. Ah, tal. Aqui não tem mais ninguém. O Nepal também já foi. Fulminha já foi. Hora de justificar na Feganistão, talvez? Quanto tempo. Tá 30 dias. Pode justificar aí no Afeganistão e já aproveita e justifica no Irã também, pode ser? O Irã demora. No Iraque, talvez? Meu Deus, Iraque. Merto. Bom. Justifica aí. Vamos justificando só no Afeganistão. Beleza. Itália está caindo. Italianos ali cercados. Front italiano aqui tentando segurar. Galera de bicicleta. Olha lá, a bikezinha. Olha a bikezinha, galera. Ah, muito bom, muito bom. Galera de bike tentando segurar. Aí é pra cabada, né? Aí eu vou fazer o quê lá em casa? O Pública Social Italiana quebrou em guerra civil. What? Até o computador travou. What the hell? É que travou mesmo, galera. Why? Véio do céu, foi meu. Tá, a gente tem que justificar nas caras, não, né? Véio do céu. Call to arms, pera. Você está comigo? Do meu lado da guerra? Em todos esses anos, essa indústria vital, galera. É a primeira vez que isso me acontece, entendeu? What the hell? Ai, vamos lá. Eu quero... Tem como eu fazer Italian de Puppet? Eu clico em Puppet. Eu quero fazer você de Puppet. Basicamente isso. Certo? Quantos pontos que a gente ainda tem? 33. Pega aqui. Combrou 19. Véio do céu. Que talha é essa? Manda, demanda. Demanda, fecha. Beleza, né? Tem uma galera aqui ainda. Vou fazer também. O velho é muito taguqueiro, meu Deus. Ok. Aqui embaixo tem alguém? Tem uma galera aqui também. Tem uma galera aqui também. O que tinha aqui embaixo, velho, né? Sei lá. Coloca no você. E você também. Tem uma galera aqui embaixo. Um das demandas. Descansa tudo. Briga por isso aí. Pega aqui. E aqui. Demanda. Deixa aqui. Demanda. Ok. Pega isso aqui. Bom demais, cara. O que mais que eu posso tentar pegar aqui? De um cara do nada ali no meio do nada, né? Bom demais. A gente pode tentar pegar. Etiópia. Então, pega a Etiópia aí. Manda demanda. Seleciona tudo. Puxou. O restante está pego aqui já, será? É isso aqui. Vamos ver se tem mais alguém aqui que a gente possa clicar. Não me parece. Realmente não me parece. Quero esse lugar aqui também, certo? Não dá pra pegar. Tá bom. Então, envia. Vamos selecionar tudo. Vai dar 1.200 só. Alguém a gente vai ter que tirar. Deixa eu ver quem, galera. Esses dois aqui não dá. Será que está passando 200? Seria tão mais fácil tirar um desses. Ah, tira isso aqui. Demanda. Da forfeit. Infelizmente é um lugar aqui no meio, mas for água. Ok. Envia. Desciona tudo. Comanda. Sério? Aqui sobrou 7. Você está zoando. Você está zoando. Passou 7. Deixa eu ver aqui qual ponto que dá pra tirar, galera. Um segundo. Ok. Aquele bolo agora, né? Let's go. German Italy. Você é no puppet. É bem-vindo. Tá. E quem que é isso aqui? Vietnã? Não. Venetia. Venetia. Ok. E quem é você, inclusive? Você é... Ok. Também é o meu puppet. Vaticano. Véi do céu. Véi do céu. Que zoeira. Tá bom, né? Então agora é só esperar. Cara, a Itália caiu mais rápido que a China, velho. A Itália caiu mais muito mais rápido que a China. Tipo, insanamente mais rápido que a China. Beleza, né? Do treino ofensivo aí. Não tem porquê ser diferente. O cara aqui evoluiu. Pega Winter Express. Não tem porquê também não pegar. Vamos ter mais uma galera aqui. Evoluiu. Você evoluiu. Pega Inventory Express. Evoluiu. Inventory Express. De novo jeito. Você é a mesma coisa. Você também é a mesma coisa. Certo? Certo. Mas um cara caiu. Aparentemente... O Bhutan caiu também. Eu não posso fazer de puppet. Vai saber porquê. Eu não consigo pegar o cara, velho. Eu declarei guerra nele. Eu ganhei a guerra dele. Eu não consigo pegar ele. Parabéns para a Dox. Tive que terminar um tratado de paz em branco. Porque eu não consigo pegar o cara, velho. Quer mais ou tá pouco? Quer mais ou tá pouco? Vou pegar a evolução das escadas. Inventory Express. Acabou os pontos, né? Ok. Vamos esperar gerar mais pontos aí. A gente evoluiu o restante. Tomado. Não tá gerando isso aqui, não. Tu mento, né? Meu Deus. E volta para esses caras aí daqui a pouco. Indificativa do Great Riot no Afeganistão já foi, hein? Vou pegar esse cara aqui. Vamos criar um... Vamos deletar tudo dele. Vamos criar um front aqui. A gente ataca aí nessa direção. Olha só o bem. Já você. A gente vai deletar tudo aí também. Vou criar um front aqui. Preciso atacar. Nessa direção. Beleza. Hora de justificar em você. E a hora de declarar nesse cara aqui também, né? Pre-India. Vamos pegar ciência. Vamos. Os caras aqui vão avançar um pouco e tal, mas... O que é isso aqui? Isso é meu puppet também. Tô gostando dessa... Dessas ideias aí. A galera aqui sofrendo um pouco... Um ou outro atrito aqui. Coisa pouca. Se reparar bem, tem um atrito, entendeu? É só se reparar bem. Deixa eu ver isso aqui o máximo. Deixa eu subir essas coisas aqui pro máximo. E aí Pronto. Tá bom assim, né? Ah, tá bom. Tá bom, tá bom. É como se também os caras estivessem completamente sem supply. Bom, é como se eles estivessem, mas... Mas os caras aguentam. Coisa é forte. Tem uma galera aqui que vai sofrer daqui a pouco. 96 divisões colocadas aqui. What the hell, velho? What the hell? Nossa, olha essa zoeira aqui também, né? Meu Deus. Ah, não vou mentir, não. Mas assim, China, tá feio o negócio, viu? Tá feio o negócio. O pior que a China capturando, a gente vai ter problemas, né? Terminando justificativo contra o Irã. Declara. Enter aqui pra pegar tudo. Vez do Iraque. 20 dias, 30 dias no Iraque, porque o Iraque é especial. Let's go. Deixa eu fazer um bagulho extra aqui. Vou puxar pra cá. Senão esses caras vão começar a tomar ali e dar trabalho. Deixa eu colocar umas unidades lá. 54 milhões de menopower. Acho que tá ok. Deixa eu produzir essas tranqueiras aqui. Dois aí, vai. Ok, ok. Mas a galera capturou. A China só tá o Kimbin aqui, né? Ah, o que? Tá. Deixa eu construir umas tranqueiras aí em você, Japão. Pra diminuir seu... Sua zoeira. Diminuindo a zoeira do Japão. Tem mais alguém que a gente tem que diminuir? Do... De você? German, Itália. Onde você tá? É... Esse cara aqui debaixo, né? Vamos diminuir a tranqueira dele também. Vou clicar aqui. Vamos fazer umas fábricas aqui neles também, né? O melhor jeito de diminuir a tranqueira é fazendo fábricas neles caras, tá, galera? Beleza. Ok. Galera, é o seguinte. Hora de encerrar. No próximo episódio a gente vai terminar isso, ok? Vai praticamente dar um wordpoker. Não vou conquistar a América porque seria muito chato. Aquele abraço para o Aker e até mais. Tchau, tchau.